Música 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 Adeus, ó Jesus, o arroba, o mar faz o tri A paz que não se é, na pediu o mestre O mestre do salto é do mundo O que eu vou dizer, que só para a lei, a pediu o mestre O meu que mudou, a salí vir, o mestre, o mestre Música 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 Música